Olá brasileiras, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rússina que estuda português. Depois de um vídeo sobre o Vitas, cantor incrível, né gente? Vocês quebraram minha cabeça sobre que o Vitas tem alguns parentes aqui no Brasil e que seu blogger, o Whindersson, tão famoso brasileiro, explicou tudo isso sobre isso. Então eu quero saber, vamos reagir agora mesmo, o vídeo que chama Cantores Internacionais tem parentes brasileiros. Parentes é tipo pais, família, né? Essa palavra eu ainda não conheço. Reações no YouTube, também a cultura. Palavra nova, aprendida. Antes de começar, só inscreva-se no meu canal, dá like para meu vídeo para apoiar meu canal e os meus vídeos. Desculpa para vocês, é simples, mas para mim a língua portuguesa ainda é uma coisa misteriosa. Então, vamos lá. E aí galera que assiste meu canal? Nossa, ele... Estou aqui com esse cabelo de minha mãe quando acaba de chegar do meu... Ele está sempre sem roupa nessa parte do corpo, outra parte do corpo a gente não pode ver, mas espero que lá tenha roupa. É verdade, é verdade, eu também vi, eu fiz reação, espero que vocês virem, assiste depois, né? E eu resolvi falar de novo, muita gente, mas o Edson, você não cantou em inglês, eu já falo... Gente, não precisa cantar em inglês. Essa teoria dela. Muitos dos artistas internacionais, eles têm parentes aqui no Brasil. Sério? Gente, vocês não sabem como eu estou ansiosa para saber quem ele colocou como parente brasileiro do Vitas aqui. Quem? Quem pode ser quem? Na verdade, eu não conheço muitos cantores do Brasil, mas ansiosa pra caramba. Eu quero falar já de início, que se você gostar de algum, se você achar algum parecido, algum que, sei lá, nem que você não ache parecido, se você achou divertido alguma parte desse vídeo, já vai clicando em gostei. Eu vou, eu vou, clicar em gostei. Vídeo boa, né? Tá no ponto. Vamos lá. O primeiro artista internacional que eu quero mostrar pra vocês aqui é o Ferry Wepp, que é um cantor lá dos Estados Unidos, que claramente tem parentes aqui no Brasil. O Ferry Wepp, ele canta como se você tivesse acabado e sai do dentista, assim, com anestesia ainda na cara. É mais ou menos assim, ó. Nossa, olha, até olha pra foto dele. A foto dele é já, exatamente, depois do dentista. Como ele faz isso? Muito bom, muito bom. Mas quem no Brasil canta do mesmo jeito? E claramente, meu amigo, ele tem um parente no Brasil que é a Alcione. Eu não sei se é conhecido, mas na minha cabeça, o Ferry Wepp é filho da Alcione. O Ferry Wepp também sai como se tivesse acabado e sai do dentista. Presta atenção. Mulher? Não é o Brasil. Aqui é o Brasil, aqui ir para o dentista é uma honra, então esse som parece que provavelmente pode ser normal, né? Eu não vou mentir pra vocês, que eu também acho que Amy Winehouse faz parte dessa família. Amy Winehouse? É uma família grande, essa família de gente que faz tudo. Problema no dente, precisa escovar o dente. Eu acho que os três foram no mesmo consultório, no mesmo dia. Presta atenção. Ela é muito massa, massa. Boa! E muito parecida com essa mulher brasileira que ele falou agora. Muita gente gostou da imitação da Shakira no outro. Falou, caramba, a Shakira ficou mais... A imitação da Shakira foi melhor! Melhor, melhor! Eu não acredito. Ele usou algum altatune. Ou o que é? Ou como? Tão parecida. Como é que eu não vou saber fazer a Shakira se aqui nós temos um exemplo de Shakira? Nayara Azevedo e Shakira são irmãs. Vocês sabem, elas são irmãs. Tá aí a prova, vocês têm como saber. Vou provar pra vocês agora, com extensão. Eu não acredito. Só outra língua? Sério? Sou outra língua? Mas mesmo jeito. Mandando sinais? É mais uma do que é fim. Secretinho? Essa novinha terrorista é especialista. Ele canta muito parecida. Gente! Nossa senhora! Essa novinha terrorista é especialista. Olha o que ela faz no baile funk. Que cara talentoso, né? Ele... Nossa! Nossa, sério? Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. Olha... Yeah! Eu... Caramba! Agora a gente vai ter alguém. Tá fora? Quem canta do mesmo jeito? Não consigo entender nenhuma... Letra! É tudo tucumpum, pá, cumpá, pá, pá... Tucucoceng, tucumpum, pá, pão, cumpá... Não tem medo de chamar esse menino no palco, que é perigoso. Que desumos! Que desumos! E a pipinha! Conta a música! E gosta de fazer um... Tá, 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 tum, pum... Esse é o Cariço. Essa é o Cariço. Tá, 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 tum, pum... Eu só me tranquilizei um pouquinho mais, porque ele ferra a música agora mais tranquila. A música de bebê. Ô, bebê, gosta mais de beber do que de... E fez com o Kekéu também, que o Kekéu é uma pessoa... O Kekéu é o Kevinho antes de fazer a cirurgia do desvio de sema. É a mesma voz assim... Só que um pouquinho mais fechado... Presta atenção, vou te mostrar aqui agora. Uma dose eu vou tomar... Tá com play, não vou parar... Que coisa! Ai... Meu presente tá melhor... Todas as cantoras da seleção não ficam ofendidas para ele. Eu não sei como é que funciona no Brasil. Ninguém faz um escândalo depois desse vídeo, nada assim. Fala para mim nos comentários, por favor. Para entender. Faço de tudo para esquecer. Sofri uma vez e nunca mais eu vou... Ele quase não abre a boca. Conheci a liberdade... Nunca mais vou me prender... Uma vez solteira, solteira até morrer... Conheci a liberdade... Uma vez solteira, solteira até morrer... Camila Cabelo. Ah, meu Deus! Não tem um parente do Brasil pra cima de mim? Tu tem certeza que tá botando isso pra cima de mim? Tem parente do Brasil e ainda é lá do Norte e Nordeste, minha amiga. Da parte de cima do mapa. Camila Cabelo, ela tem aquela musiquinha que ela canta muito fina. Eu sei muito bem de onde vem e qual é o parente que ela tem. Eu sempre esqueço o nome dessa menina. Assim mesmo! Que parecido! Quem? Eu sei quem é o parente dela aqui no Brasil. Quem? O cantor da banda Mala Sem Alça. Você é Mala Sem Alça! Por que eu não conheço deles? Você talvez não deve conhecer, mas pra gente... Mala Sem Alça, eu conheço que ela é... Então explica! Explica! Parente, presta atenção! Eu te quero aquele... Marcelo Melo! Quem? Você é do seu lado? Quem? Eu tô no estúdio e eu quero você do meu lado. Ei, 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 ei... Ai, ei, 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 ei... Chão Mendes, tu quer dizer pra cima de mim que Chão Mendes não tem parente do Brasil? Tão alto que eu perdi os orelhos! O Chão Mendes tem uma característica na voz que ela é tremidinha que ele dá. Ele dá uma tremidinha na voz, assim. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como é. Vem aí! Eu já tava acostumada, eu já tava acostumada que com certeza vai aparecer novo cantor e com certeza ele realmente vai cantar do mesmo jeito. Porque eu já tô pensando que... Ah, sim, sim! Isso é exato assim, isso é exato assim! O Whindersson! Como você faz isso, né? Não sei! Quem é que tem aqui no Brasil? Fala pra mim quem é que tem aqui no Brasil que faz uma tremidinha na voz. Não sei! Leonardo, né, cara? Leonardo? Leonardo? Ahhhh! Vou até cantar uma música muito famosa do Leonardo. Aquela de verde. Não sei se você conhece. Já viu a música do Leonardo? De verde? Nunca viu a música de verde? Achei, sol então. Vai, solta. De verde você, fica pensando nele. Opa, cura! De verde você, fica chorando por ele. Não! Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, então não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim. Eu já tô quase pronta pra chorar. Não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Chitãozinho e chororó. Pra que, meu Deus do céu? Mais tremida de voz de Xenomen do que Chitãozinho e chororó. Presta atenção. Essa dupla. É, vocês precisam assistir depois desse vídeo. Outro vídeo da minha reação da Chitãozinho e chororó. E nessa loucura de dizer de não te quero. Outras letras eu não lembro, mas a reação ficou incrível. Eu te amei bem mais que tudo. Só Deus sabe como. Te amei e foi demais. Te amei. O The Wicked. Não quer dizer que o The Wicked também não tem um parente aqui no Brasil. Nossa, eu não acredito que ele inventou tudo isso. Com certeza os países já podem ter vindo no Brasil. Então ele deixou um irmão aqui. Então o MC vim. Eu vou mostrar pra vocês. Caramba. Como tão parecido ele cantar. Fala para mim. O que me chamou a atenção pra eu pensar que esses dois caras, ele tem um parentesco. É essa... Essa... A voz aveludada. Sabe quando você deixa essa voz assim? Eu senti. Preste atenção. Vê se você sente isso também. Vai. Aquele vídeo. Nunca ouvi como ele canta. Na verdade nunca ouvi falar até sobre esse cantor. Só alguns dias atrás meu amigo me mandou uma mensagem que ele desapareceu. Alguma coisa aconteceu. Alguém roubou dele e depois ele apareceu. Eu não poderia entender o que está acontecendo. Mas espero que tudo de bom com ele. Agora né? Viu? Esse aqui é famoso meu amigo. Em todo lugar do mundo que esse cara grita meu amigo. Ou acaba pra gritar. É o Vitas. E esse cara tem parente no Brasil também. Eu vou já mostrar pra você. Eu quero que você preste atenção. No Brasil não cantar. Ele fez isso Quem é o parente que ele deixou aqui no Brasil? Quem? Para vomitar? Nossa Senhora de la Muerte Eu estava pensando Quem vai aparecer? Algumas cantores do funk Algumas cantores pop Pode ser alguém do MPB Antigo Mas ele escolheu Pablo, Vietar Nossa na verdade Pablo tem muita voz específica que eu acho que quase impossível de imitar Porque é tipo, não sei, tem alguma coisa do outro planeta na voz dele Alguma coisa muito alta, bonita e tão especial no mesmo momento Mas parece que o Windowser conseguiu, né? Nossa, é isso tão legal Quanto tempo ele gravou tudo isso Na verdade eu sei até uma terceira que se chama Silvana Aquino Lá da calcinha preta Quem é das antigas sabe Preste atenção nisso aqui A gente descobri o Maido Vietas e Pablo Vietar Agora mesmo Silvana Aquino Silvana Aquino Aqui mesmo, agora mesmo Maido Vietas e Pablo Vietar Nossa, eu nunca ouvi sobre ela, mas realmente Inclusive tem um show em Belém do Pará dia 9 de... Então é isso, se você tiver gostado do vídeo Eu gastei do vídeo, eu gastei do vídeo com certeza E agora, agora tem o momento para apoiar o meu canal Dá like, escreve comentário E a gente vai encontrar no próximo vídeo com certeza O que você acha? Que a gente vai ficar aqui só por uma vez? Não? Não? Claro que não! Agora a gente tá quase uma família, né? Beijo no coração, gente Até mais! Tchau, tchau!